Olá pessoal, vamos continuar com nossas vídeo-aulas sobre Google Documentos. Bom, principalmente a questão de formatação, essa barra de ferramentas é bastante utilizada. Podemos, por exemplo, marcar esse parágrafo. Podemos, através dessa barra de ferramentas, alterar essa formatação para título. Já mudou o formato. Podemos também usar a barra para mudar a fonte. Vamos colocar aqui uma outra fonte. Podemos mudar o tamanho. Podemos alterar quanto ao negrito, quanto ao itálico, sublinhado, a cor do texto, o alinhamento, a esquerda, centralizado, a direita ou justificado, que é a direita e a esquerda. Então, essa barra de ferramentas contém uma série de configurações que podem ser aplicadas imediatamente, diretamente ao texto. Uma barra auxiliar, como todos os programas padrão Windows. Esses formatos aqui já são pré-existentes e pré-formatados. Título, legenda, título 1, título 2, título 3. Já estão disponíveis para você utilizar. Observe também que essa formatação também existe no menu. Temos aqui no menu formatar, negrito, itálico, sublinhar, taxar, sobrescrito, subscrito. Temos o tamanho da fonte. Temos o estilo de parágrafo. Temos o alinhamento. E temos também o espaçamento de linhas ou entre linhas. O que seria o espaçamento entre linhas? Vamos marcar esse parágrafo aqui. Clicando nesse botão aqui, espaçamento entre linhas, podemos ajustar o espaço entre as linhas. Pode ser simples, as linhas mais juntinhas, 1,5, pode ser 1,5, pode ser duplo. O padrão das normas ABNT indica que o espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5. Ok? Temos também o espaçamento entre parágrafos, que pode ser ajustado da seguinte forma. Eu marco o texto, venho aqui, adiciono o espaço antes de cada parágrafo ou depois de cada parágrafo. Vou utilizar aqui o depois. Então, esse espaço que existe aqui entre um parágrafo e outro, não é realizado, não é criado através do ENTER no teclado. Através do RETURN no teclado, ele é criado através da configuração de espaçamento entre parágrafos, utilizado aqui nessa opção, tanto na barra de ferramentas, quanto aqui no menu FORMATAR, espaçamento entre linhas e aqui, adicionado antes do parágrafo ou depois do parágrafo. Ok? Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!